Música Olá, sou Marilene Alange da BrasilSC Expert.com No programa de hoje nós temos a honra de receber o nosso grande parceiro André Linhares Ele é advogado, atua na área de imigração aqui nos Estados Unidos Ele também é licenciado como advogado no Brasil e aqui nos Estados Unidos Hoje ele vai falar sobre o visto L1 O que é esse visto L1? É a transferência de executivos do Brasil para os Estados Unidos No caso eu estou falando do Brasil porque nós estamos direcionando no idioma português Mas esse visto serve para qualquer executivo de qualquer país que seja transferido para cá para os Estados Unidos Fique aqui agora com o doutor André Linhares para falar sobre esse visto especificamente Olá, meu nome é André Linhares, eu sou advogado de imigração aqui nos Estados Unidos Hoje vamos tecer alguns comentários sobre o visto L1 Fiz um vídeo anteriormente sobre esse visto Mas vamos estender um pouco o assunto agora nessa nova oportunidade É doutor o conhecimento que o visto L1 tem um requisito genérico Que eu chamo de genérico que seria a comprovação do gerente ou executivo No cargo desse cargo, na empresa brasileira, obviamente, nesse caso Por último ano, dentre os últimos três anos Ou seja, o gerente ou executivo deve ocupar o cargo de gestão, o chefia E um ano, dentre os últimos três anos, contar desse momento que estamos fazendo esse vídeo Esse seria o requisito genérico Entrando um pouco mais no requisito específico O que a imigração entende como um cargo de gestão ou chefia? Ou seja, como a imigração entende o que é o gerente ou o executivo? A imigração tem uma forma específica, regulamentada, em lei, em regulamentos também, em decreto Que especifica exatamente o que seria exatamente esse gerente, esse executivo Alguns pontos seria a ampla discricionalidade desse gerente Esse gerente gerenciar outros, normalmente outros gerentes ou departamentos Dentre outros requisitos também que podemos comentar em outras oportunidades Porque requer realmente bastante tempo para comentar cada requisito O mais importante desse nosso encontro agora É explicar que o gerente ou executivo se confunde muito, no caso do Brasil, com a figura do sócio Os clientes me preocupam, ah, eu sou a minha empresa Eu quero realmente me transferir para os Estados Unidos Abrir uma filial nos Estados Unidos e me transferir E como eu sou sócio da empresa, automaticamente eu posso ser enquadrado como gerente E diretor e realmente me qualificar Não é necessariamente assim, como eu sempre digo, na verdade o mais importante É nós comprovarmos a gerência ou a chefia, o cargo do gerente ou executivo Não necessariamente o sócio, muito pelo contrário O requisito, mesmo genérico ou específico para o visto ali, não menciona sócio Quando é sócio, na verdade nós temos até mais, como nós chamamos aqui, mais burden of proof Nós temos mais coisas a demonstrar e comprovar essa situação E realmente para conseguirmos uma aprovação É até mais difícil, mas é o que vem O gerente ou executivo, ele deve demonstrar que ele é gerente ou executivo na empresa brasileira Ele deve gerenciar departamentos na empresa brasileira ou gerenciar servidores funcionários da empresa brasileira Isso é de suma importância para nós comprovarmos que realmente existe um... Que o beneficiário, o transferido, o aplicante do visto, ele pretende realmente, ele ocupa realmente esse cargo no Brasil E aí gera aquela controvérsia, aquela questão, muitas pessoas falam Eu tenho cinco empregados aqui, eu realmente não tenho muitos empregados E com isso eu tenho empresas bem-sucedidas no Brasil Que são, na verdade, microempresas, mas realmente não estão indo muito bem financeiramente Mas tem o quadro de funcionário pequeno Isso é... a gente tem que realmente fazer uma reestruturação aí E explicar realmente, e talvez até modificar essa estrutura Para realmente você pensar, se qualificar para um visto L1 Porque quando você tem aí cinco funcionários numa empresa brasileira, por exemplo Onde você é o sócio-diretor, sócio-gerente, o único sócio-diretor, sócio-gerente Fica realmente um pouco mais complicada a situação Para nós demonstrarmos que você está saindo da empresa brasileira Não vai desfalcar a empresa brasileira Alguém vai te substituir na empresa brasileira e você vai conseguir essa transferência para cá É um pouco mais delicada essa situação E realmente requer uma longa conversa e um bom planejamento Bom, cara, e o último ponto seria a comprovação, demonstração do sócio-diretor Que eu realmente que venho correndo bastante Nós demonstramos que esse sócio-diretor tem a intenção de retorno Sem nós demonstrarmos, mesmo que seja comentário naquele processo Mas se nós não juntarmos documentação onde podemos comprovar que é uma intenção de retorno Realmente fica um pouco mais difícil a aplicação do visto como se trata de sócio Então, aí realmente a maior dificuldade de ser realmente sócio-diretor Ao invés de realmente simplesmente o gerente ou o executivo Esse tem, na verdade, uma facilidade maior de comprovação e de aprovação do visto N1 Quando trata-se de sócio, fica um pouco mais difícil Bom, no momento é só Vamos continuar nossa conversa em outras oportunidades e outros vistos Eu só queria ter brevemente alguns comentários com relação à questão do cargo de gerência O cargo de gerência ou chefia Muito obrigado e até a próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo específico de L1 que o Dr. André acabou de falar para vocês Então, após vocês assistirem e de repente alguém tomou, viu que se encaixou nessa categoria Entre em contato conosco, o BrasilSCExpert.com Quem sabe a gente pode realizar o seu sonho e transferir você e sua família para os Estados Unidos da América Bem-vindo!